O primeiro semestre de 2023 registrou crescimento na exportação de carne de frango e suína. Confira! As exportações de carne de frango cresceram 8% no primeiro semestre deste ano, com 3 milhões de toneladas. Para a China, o incremento foi de 33% em comparação ao mesmo período de 2022. Os casos de influência viária não devem interferir nas exportações. Segundo a BPA, o Brasil registrou 79 casos. 77 foram em aves silvestres, 2 em aves de subsistência e nenhum em ave comercial. Para o presidente da entidade, vários mercados têm trabalhado com regionalização, deixando de comprar apenas da região ou estado com casos de influência viária, e não do país. O Japão, em tese, ia fechar o mercado inteiro. Quando deu em subsistência, ele fechou só o estado do Espírito Santo e depois o da Santa Catarina. A China compra, neste ano, mais de 200 mil toneladas dos Estados Unidos, que têm influência viária em vários seus territórios. Aí o que a China fez? Simplesmente não comprou do estado onde tinha influência viária ativa, mas comprou do restante do país. A exportação de carne e suína também registrou crescimento em 2023. O volume subiu 14%, chegando a 695 mil toneladas. A maior parte foi vendida para a China e Hong Kong. O panorama é positivo para a abertura de novos mercados, como o Chile e República Dominicana. Esse é o reconhecimento do estado do Rio Grande do Sul, do Paraná e do Acre, livres de febre afetosa sem vacinação. Esse reconhecimento já foi acontecido pelo Chile. Nós exportávamos antes só de carne de Santa Catarina para o Chile e agora vai poder exportar do Rio Grande do Sul. E no segundo momento, quando terminar o plano de ação, ser analisado pelos chilenos, também exportar do estado do Paraná e do Acre. Mas também Dominicana. Dominicana reconheceu e já habilitou plantas que podem vender hoje para lá, reconhecendo o Rio Grande do Sul, livres de febre afetosa sem vacinação, como Santa Catarina. E da mesma forma vai acontecer com o Paraná e Acre quando terminar o processo de habilitação. Os ovos cresceram em receita e volume. O Japão segue como o maior cliente, seguido por Taiwan. Taiwan era um mercado fechado para o Brasil e também estão enfrentando problemas de influência viária, problemas de custos de produção. E o Brasil, nesse sentido, assim como em outros países, aparece como uma alternativa confiável e estável para esse país. Tanto que nesse ano, Taiwan, que abriu efetivamente esse ano para o Brasil, já importou do nosso país quase 6 mil toneladas, tornando Taiwan o nosso segundo principal mercado. Para o segundo semestre, as projeções são positivas. O segundo semestre, historicamente, é um semestre em que nós temos efetivamente um aumento do consumo. A gente vê se aproximar ao final do ano, as tradicionais festas, os churrascos, onde se coloca muita carne suína, muita carne de frango, também os ovos, a maionese que se faz, por exemplo, lá nas festas de final de ano. Então, tudo isso faz com que a gente tenha boas perspectivas do ponto de vista da demanda. E também, essas reformas que o governo vem trabalhando, a gente tem boas expectativas também para que isso possa destravar, alavancar ainda mais o consumo das nossas proteínas.